Olá, Isabelle Benito. Seja bem-vinda ao SBT Amanhã. Aqui quem está falando é o André Luiz Alves Chamorim, do bairro da Penha Circular. E no carnaval eu vou passar em casa, tá bom? Um super beijo para vocês e até qualquer dia. Um abraço a toda a equipe do SBT.